A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você é agente de Zeus. Não finjo que sei os pensamentos dos deuses, mas ficarei feliz em guiar seu filho. O meu mais novo é um sonhador. Tem a cabeça cheia de histórias. Ele precisa aprender a servir a nação e depois servir a família. Não é um caminho fácil. Ele terá glória como um verdadeiro soldado espartano. Ou morrer bravamente tentando. Não há honra maior para a Esparta. Você encontra o acampamento do Agogê ao sudoeste daqui, perto do sopé das montanhas. Macarius, vem aqui. Olá, eu sou o Alexios. É uma honra conhecê-lo, portador da águia. Espero poder aprender a lutar como o meu irmão Theoros. E ouvir suas histórias sobre monstros ferozes e aventuras gloriosas. Por aqui, Alexios. O Agogê é no alto das montanhas. Assim treinamos mais perto do Olímpio. Como é que é ser um mercenário? Faço o necessário, portador. Meu irmão disse a mesma coisa sobre ser um homem em Esparta. Aprendemos a lutar, a morrer pela família e pelo país. Mal posso esperar. Você ama sua terra, é? Amo. Nós somos fortes e somos livres. Qualquer homem daria sua vida por sua cidade, pelos companheiros de guerra e por seus filhos. Então, quantos filhos você já tem? Ah, não. Nenhum. Mas quando eu crescer, vou me casar com Atena. E teremos meninos bem fortes. Olha só. Você sabe por que um soldado espartano pode perder seu elmo ou sua lança sem problema? Mas se perdeu o escudo, ele é punido de todas as formas. E diga. Porque um soldado só precisa do elmo e da lança para defender a si mesmo. Mas seu escudo é de suma importância para a segurança dos seus irmãos e toda a linha de batalha. A vida acaba. Mas e o seu irmão? Teoros, ele é o máximo. É incrível assistir ele nos jogos. Ele é rápido e forte e arremessa o dardo e o disco mais longe do que todo mundo. Ah, é? Sou mais rápido que todos da minha idade. Mas Teoros é igual a Heracles. Parece um deus em carne e osso. É meu herói. Ele até canta igual a Orfeu. Quer me ouvir cantando? Mas minha mãe diz que canta igual uma árpia. Não. Tudo bem. Será ótimo conhecer ele. Não, 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 não. Ares, trago um novo recruta, pedônomo. Marcarius, filho de Sérius. Sim, senhor. Quero muito ver meu irmão. Quieto, garoto. Sem perguntas. Concentre-se em suas lições e deveres e responda se for chamado. Sim, senhor. Você vai provar terra e sangue aqui. Vou te fazer engolir mil lições amargas até se transformar no escudo de bronze que a cidade precisa. Sim, senhor. Agora, Mistius. Você tem cara de que já brigou umas vezes. Umas centenas de vezes. Entendo que bati mais ou menos igual ao que apanhei. Palavras de um verdadeiro guerreiro. Que tal darmos um espetáculo aos jovens? Mostrar um choque de titãs? Vamos dar um espetáculo que esses garotos não vão esquecer. Não vai! Uau, que batalha! Você lutou como Aquiles. Você luta mesmo com a força dos deuses. Você luta mesmo com a força dos deuses. Você luta mesmo com a força dos deuses.